O dinheiro desapareceu, o país está falido e temos uma imensa dívida para pagar. Em direto da Assembleia da República, onde estão todos. Alemanha à França, China, Angola. O concílio de salvação. Não esperou 10 anos. Bem-vinda à família, Luís. Obrigada. Pode esperar mais um bocadinho. Descobrimos que eles querem vender o país, querem nos deixar na miséria. Aguardem a missão. Aguardem a missão. Aguardem a missão. Aguardem a missão. Portugal, a província de Espanha. Portuguesia. Vamos embora para a Associação. Até amanhã temos de vir levantar os bens punharados. Eu falhei. O Mediterrâneo está a ser expatriado. Eu venho a dar merda emitei. Estamos perante mais um caso de falência terapêutica. Vida, vida, vida. Oh, minha Nossa Senhora. Não, ainda não é ele. É eu, outra, a tua mulher. Lá, 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 lá. Que salva-nos, Henrique. Acabei de receber uma carta sobre um falecimento. E não pode ser o meu, porque eu estou aqui a falar consigo. A gente vai levá-la para o paraíso. Vamos para o paraíso. O que é isso? Contente jogador de futebol. Contente. Vocês tinham que ir atrás deste vovó. As rainhas de vovó. Ele dizia que ia casar comigo. Depois foi para as inglesas. Precisamos da vossa apoia. Votem. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Estas casas são nossas. Estas terras são nossas. E ninguém faz nada, porra! O meu país! Quem é que vai acreditar em si? Viva! Fado! Viva! Viva! Futebol! Viva! Viva! Fatinha! Viva! Eu quero um show selvático! Eu quero um show selvático! Ai, uê! 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 Ai, uê!